Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Peito DJ é o berporra Peito DJ é o berporra Os que são por essa levo no coração Mané, qualquer um que para do nosso lar Barujo no lealdade abandonou o barco Papo de visão, nego só quem tá junto no bem Outro fica em cima do muro e virou oposição Se desacredita, então tenta anotar daquele jeito Vou pagar de super-homem e ver quem se pode primeiro Aqui nós tá de lazer e o complexo tá lindo Mas se ficar puto é pior Olha o bagulho fluido, aqui nós tá de verdade E quem conhece sabe Até fininha de bacana vindo pra comunidade Nós tá tranquila, na gestão que fez de lá Nós vamos atacar, nós vamos atacar, nós vamos atacar Nós tá tranquila, na gestão ele de lá Não bota a cara e nós faturando a milhão Nós tá tranquila, na gestão ele de lá Não bota a cara e nós faturando a milhão Ele de lá não bota a cara e nós faturando a milhão Os que são por essa levo no coração Mané, qualquer um que para do nosso lar Vários, juro, lealdade, abandonou o barco Papo de visão, nego só quer tá junto no bem Oito fica em cima do muro e virou oposição Se desacredita, então tenta anotar daquele jeito Vou pagar de super-homem e ver quem se pode primeiro Aqui nós tá de lazer e o complexo tá lindo Mas se ficar puto é pior Olha o bagulho fluido, aqui nós tá de verdade E quem conhece sabe, até filhinha de bacana Vindo pra comunidade Nós tá tranquila, na gestão ele de lá Não bota a cara e nós faturando a milhão Nós tá tranquila, na gestão ele de lá Não bota a cara e nós faturando a milhão